A CIDADE NO BRASIL Que horas são agora? Assusta-me a ideia de voltar para casa e de ainda lá ajudar a polícia a remexer no alçapão. Sempre tive horror do alçapão. Era onde a Francisca castigava o neto. Levava-o por uma orelha até o sótão e metia-o no alçapão. E o desgraçado do Eugênio ficava uma hora, duas, no escuro, sem chorar. Francisco... Lembro-me a primeira vez que entrámos lá dentro. Era um teatro que as primas do Porto tinham ensaiado connosco. Quem são as primas do Porto? Eram primas direitas do meu pai, mais novas do que ele. As primas vinham todos os anos passar o verão e às vezes fazíamos teatro. Não me lembro do que era. Lembro-me do Eugênio vestido de anjo. Vestiam sempre o Eugênio de qualquer coisa. Às vezes até de rapariga. Não gostava muito dele. Era o neto da criada. E foi nesse dia que ficámos com a chave. De noite, íamos para o sótão e desciamos pelo alçapão até ao quarto das criadas. Foi o Eugênio quem nos ensinou o truque. A minha mãe nunca desconfiou de nada, julgou-a. Não, não acredito. Tua mãe sempre soube os passos todos que deste. Sobretudo se passavam pelo quarto das criadas. Estás a exagerar. Mas tenho sempre um bocado de vergonha quando vês que até hoje toda a minha memória está ligada àquela casa. Mas o que é que te prende àquela casa a partir de hoje? Tudo, Rita, tudo. Tu própria. Os meus pais, as primas, o Eugênio, a Francisca, tudo. O João. Mas o João morreu. E eu lembrei-me dele a entrar no alçapão. Lembrei-me do teatro. Não sei porquê. E durante todo o dia, quando revistaram a casa, no interrogatório de polícia, era a única imagem que voltava. O João a desaparecer pelas escadas e o Eugênio a fechar o alçapão. Não sei porquê. Era um jogo de menino, Chico, a brincar aos polícias e ladrões. Rita, não simplifico essas coisas. Nunca percebeste porquê que eu não tomei o teu partido? Porquê que não pus o João fora de casa? Não. Apesar de tudo, nunca percebi. Não podia! Era um pacto antigo. E infantil, tens razão. Hoje acabou. E acabou da pior maneira. Como eu sempre disse que acabava. Pois, Rita, como tu sempre disseste. A partir de hoje quero ir viver sozinha. Contigo, quero dizer. Quero viver sozinha contigo. Ouviste? Amanhã começamos a procurar casa. Lisboa existe porque nós inventámos de cada vez que pensamos um no outro. Vamos! Neste momento não me interessa o que vai passar-se amanhã. É meio diferente. Sei que quero viver contigo. Onde quiseres. Vamos depressa, estamos a fechar. Mas o que é que teria acontecido se o João estivesse vivo? Provavelmente estávamos ainda na polícia. Não foi por nós que a polícia soube o que sabe acerca do João. De resto, sabe muito pouco, digo-te-o. O que é que há de ser? O que é que há de ser? Uma Minnie e uma Sandro. Eu não sirvo mais ninguém. Ouviste? Eu não sirvo mais ninguém. Tu gostes de aturar bêbados. São quase sete da manhã e tu deixes escuro... Mas não respondeste à pergunta, Rita. Não percebi a pergunta. Percebeste. Não estás já interessada em responder. Para ti são já águas passadas. Vá, vamos a andar. Vamos já. Mas gostava de saber. De saber o quê, Chico? Queres que eu repita que peço isto tudo? Não estás a tornar-te mórbido? Queres saber o que tu farias se o dinheiro tivesse vindo? E nós pudéssemos sair de Portugal? Pouco barulho! O que é isto? Queres ver-me saber? Vá. Ficava cá. Ia sozinho. Não tinha ido contigo. Tchau, tchau. E há pouco mais de uma semana eu tinha resolvido mudar de vida, meu Deus. No dia em que recomecei a filmar. Lembro-me da discussão da noite anterior. Em minutos de intervalo, vamos repetir. Está bom, Poisson? E lembro-me de te acordar e tu já teres saído. Eu estava desejosa de sair da lida, de acabar aquele filme. Com tudo o que tinha acontecido, o António André de Moletas, quando vi a polícia, fugi pura e simplesmente. Toda a manhã inventei pretextos para saber notícias tuas. E fiquei em pânico, quando soube que tinhas ido para casa. Que este cinema é uma canseira. Se, entretanto, aparecessem alguns tipos que eu marquei na fotografia, agradecia que eu nos desse o tal telefonemazinho, está bem? Pode descansar. Prossiga-me-se. 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 Sim. Há quanto tempo? Não é que esta telagem de parada à espera? Não sei como vai ser. Ainda por cima tinha saído à tarde. E se não fecha mais? Olha, a Rita ainda aí está. Pronto. Adeus, obrigado. Podes apagar. Acenda a luz de ensaio. Acenda a luz de ensaio. Chico, estou aqui à tua procura. Estou aí à minha procura. Bom dia. Quem é que está à minha procura? Não sei. Mas tem um ar inquietante. Faz favor. É o senhor Francisco Bernardes. Se tiver um momento, queria dar-me uma palavrinha. Há cerca do seu amigo João Manuel Antunes. Nós sabemos que reside em sua casa desde que se lua de estrangeiro. Inspetora Aranha, da Polícia Sociária. Gostava que nos desse alguma vida. E este serviu para que filme? É um filme de três espelhos, de realização da Relécia de Alvazda, com João Vilar Évres, Gil Teixeira e Ribeirinho. E mais dois espanhóis. Gostas? Pede para desenrolar todos. Podemos ver os outros? Eu nunca havia em tal estado. Mervosíssimo, incapaz de concentrar-se. Começámos às oito e meia e não fizemos um nico-take-pom. Imagino. Mas o que é que se passa, Chico? Ela foi para casa a correr, palavra que fiquei preocupado. Quem eram aqueles tipos que estavam ali a falar contigo? São Suís. Está a chegar o bom tempo. Detesta aquele comboio. Um tipo qualquer meteu conversa comigo. Não ouvi o que ele disse. Não havia tácticos na estação. Subi até a casa a correr, não sabia se isto era tempo. Eu ouvi o portão. Eu tive medo arriba do retículo da cena. Eu tinha consciência disso, acredita? Mas sabia também que desta vez estávamos a ir longe demais. A casa da minha mãe estava deserta. O que era estranho àquela hora. Deviam estar escondidas por se sentirem desgraça. Ninguém. Depois ouvi-te em cima o telefone. Fiquei um segundo parado entre o retrato do Eugênio e o teu pertenço à vontade. Até entender o que se passava. Portugal. Rita, Portugal. Eu passo agora e vou agora para Lisboa. No Estoril. Três quartos de hora no máximo. Obrigada. Muito obrigada. Até já. O nervosismo com que fingias não me ver deu-me coragem. Estavas à espera que eu falasse primeiro. E resolvi jogar forte. A polícia esteve no estúdio. Não me espanta. Hoje a polícia tem andado por aí. Pronto. Tinha começado mal. Fiquei perdido. Enquanto subi às casas, tentei lembrar-me de outra saída possível. Qualquer coisa que te fizesse parar. E quase conseguiste, sabes? Eu fiquei completamente desorientada porque estava convencida que ias ser soleno. Eu sei. Eu também. Mas fui buçal. 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 Não! Não estou, estou muito inquieto. Não é com atitudes e as coisas vão resolver-se. Em matéria de atitudes, é a última que me vês tomar. De resto, é a única possível para que as coisas se resolvam. É mais fácil, já que mais não seja. Mas acabou. Não acabou. Estás a fugir pela porta das traseiras. Fácil. As dificuldades em que tu queres fazer-me embarcar têm pouco a ver comigo, percebes? Não sei se percebes. O quê, Rita? Não percebes? Não percebo. Pois não. Eu só não perdoe a mim própria ter levado quase dois anos a perceber. Isso não faz sentido. Percebo cada vez menos. E eu não vou tentar explicar-te outra vez. Não acredito que queiras perceber. Vives a jogar na vida dos outros. E, no fundo, vives pouco. E eu vou viver sozinha porque sei que és incapaz de perceber. Não sei. Percebo. E muito bem. Que é difícil viver a dois. Que é difícil... Encontrar... O terreno do outro. Chico, alguma vez nós vivemos a dois? Há quase dois anos que vivemos. Alguma vez foste capaz de encontrar o teu próprio terreno aqui dentro? Ontem ficou claro que só temos duas soluções. Ou continuamos a viver em terreno alheio, a solução má, ou pegamos em nós e vamos viver a vida que nos apetece. Ontem ficou claro que a minha solução era a terceira. Esta. Mas... Hoje, como sempre, eu aposto nas tuas segundas reações. Então és perteste. Solução terceira. Reação primeira. Rita, estás a falar sem nexo. Pois é, estamos a desconversar. Eu não estou. Estou só a lembrar-te que fui o primeiro a propor que fizéssemos as malas. Os dois. O que é mais difícil. E mais caro. Eu não gosto de viver com dinheiro de traficantes. Que estúpida fita. Não gosto de quem traio. Fui educada assim. De quem traio o quê, idiota? Desculpa, Chico, mas não vale a pena insistir no que já foi decidido ontem à noite. Não me lembro de ter decidido o que quer que fosse ontem à noite. O que é que ficou decidido? Eu vou-me embora. Ah, tu vais-te embora. E eu, Rifa, vou atrás de ti. Está lá. Pode mandar um taxa à rua da Inglaterra. Número 26. Não demora muito. E tu ficas à espera que esse frico velhinho tenha nos fez favor de partilhar os bons e maus momentos da nossa vida em comum. O João nunca sentiu na nossa vida. Estás a ser injusto. A não ser com tu chamar-te. E que fiquem muito ricos e que sejam muito felizes. E que enxam de alegrias a mamar. Eu não quero ter dinheiro para poder dar-te alegrias a ti. Olha, a mamã. A mamã que vai à merda. A mamã que vai à merda. Estás a ficar sem graça, Rita. E a perder o controle. Vem já. Obrigada. Se não tens coragem para viver comigo até ao fim, tem ao menos o bom gosto de sair sem fazer cenas. E desculpa que te diga, não fazes ideia de como sou à falsa, esse teu ar arrugado. Adeus, Chico. Adeus, Rita. E não te esqueças dos sapatos. Saí quase a correr para não desatar a rir à tua frente. Foi demais. Era tarde para voltar atrás, mas naquele momento eu entendi que nenhum de nós estava a levar o outro a sério. Estás enganada? Quando saíste, ele veio-te muito a sério. E não conseguia convencer-me de que o dia ia continuar. O resto do dia. Descer as escadas, encontrar a minha mãe lavada em lágrimas, voltar ao estúdio para o encer da tarde, contar ou não contar ao teu pai que nos tínhamos separados. Estúpida. E o pior de tudo, à noite, ouvir os infalíveis conselhos do João. Esperar que ele se deitasse e ficar sozinho na sala sem ter coragem de ir para a cama. Eu não dormi, de raiva. Parece-me que devia estar mais atento ao que se passa nos camarins. Os atores começam a ressentir-se. A Joana está uma pilha de nervos. Devia fazer qualquer coisa, não sei, agavar mais o trabalho dela. Tenho de agavar todos os dias. Tanto não digo, mas era importante que ela se sentisse apoiada. A Joana apostou neste espetáculo e sinto-a muito insegura. Está bem assim? Está bom. Vaquim, manda dar silêncio. Silêncio! Vamos começar pelos princípios. Cena 1. Atenção, luzes. Fechei a porta do espelho. Usar todos os seus braços, por favor. Silêncio! Luzes! Fogo! Na madrugada do dia de Pentecostes de 1125, Gonçalo Mendes da Maia, a quem pelas muitas batalhas que pelejara e por seu valor indomável chamavam-o Lidador, acendeu o fogo no altar da Sede Zamora, para que o infante Afonso Henriques pudesse tomar as armas da mesa de Deus e a si próprio se fizesse cavaleiro, como era hábito dos reis. Para guiar o braço de Dom Afonso, estava o Ayagas Muniz, senhor de Cresconho e um dos mais esforçados companheiros de armas de seu pai, o conde Henrique de Portugal. Até à morte, o conde lutara pela independência dos territórios que o governava. Depois, os amores adultos da viúva e infanta Dona Teresa com Fernando Pérez de Trava provocaram a revolta dos cavaleiros que apoiavam a independência do novo Estado. Fernando Pérez pertencia a uma das mais poderosas famílias da Galiza, adita à coroa de Espanha. Os barões de Portugal achavam naturalmente em Afonso Henriques o centro da resistência à crescente preponderância do intruso na corte de Guimarães. Os barões de Portugal Eu, Afonso, filho de Henrique, pelo direito que me assiste, em nome de Deus me faço cavaleiro. Com o infante, tinha velado armas a Egas Menis Coelho, sobrinho do Senhor de Cresconha e que fora educado junto de Afonso Henrique. Egas Menis Coelho, juras pelo grau que ora estás prestes a receber, derramar o teu sangue pela cruz, pela pátria e pelo rei? Senhor, por vós eu juro. E guardar fidelidade à tua dama, e para sempre erguer o teu braço em defesa das mulheres e dos mais fracos, e ser como um irmão para os teus iguais e cortês para todo o mundo? Assim farei, Senhor. E juras não faltar nunca à palavra dada, nem macular os teus lábios com mentiras ou calúnias? Juro por Deus, e cumprirei o meu juramento, enquanto tiver a sua graça e o vosso amor. É em nome de Deus que eu te faço cavaleiro. Você quer, senhor? Não, não, não. O que é o que é o que é o que é o que é, o que é 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 hoje? pois, juntos, haveis volado. E para o coração velho e do haio, que juntos vos criou, é grande recompensa este dia, em que juntos vos vê receber o grau que é a maior ambição de todos os manseiros nobres. Juntos vos vi crescer, semelhantes em gênio e em caráter. E se vos sabia, irmãos, pela afeição mútua, vejo-vos hoje unidos pela fraternidade das armas. Se na Batalha do Campo de São Mamete, em que Afonso Henriques arrancou definitivamente o poder das mãos de sua mãe, ou antes, nas do Conte Trava, a sorte das armas de houver a cidade adversa, constituiríamos, provavelmente, hoje, uma província de Espanha. Mas no progresso da civilização humana, tínhamos uma missão a cumprir. Era necessário que, no último ocidente da Europa, surgisse um povo cheio de atividade e vigor, para cuja ação fosse insuficiente o âmbito da terra-pátria. Vejo, deste modo, com ela talhar em terra de Espanha um reino estreito, mas que terá trigo com que o homem se sustente, panos com que se cubra e ferro com que se defende. Neste reino, que será o último ocidente das terras de Cristo, vejo surgir um povo herdeiro da vossa missão. Quais seriam este feito as relações do Oriente e do Novo Mundo com o Ocidente, se Portugal houvesse crescido no berço? Quem ousará afirmar que, sem Portugal, a civilização atual do género humano seria a mesma que é? Sim, porque, ao voltar costas à castela, por ver terminadas as lides de desenhar a terra-pátria, esse povo terá pela frente o mar. E o mar faz ardente a imaginação dos homens que o encaram. E torna-os apaixonados do incógnito, do misterioso. Amando balançar-se no dorso das vagas... Os pobres, fracos, humilhados. Depois dos tão formosos dias de poderio e renome, que nos resta senão o passado. Lá temos os tesouros dos nossos afetos e contentamentos. No meio de uma nação decadente, mas rica de tradições, o mistério de recordar o passado é uma espécie de magistratura moral, é uma espécie de sacerdócio. Exercitem-nos que podem e sabem, porque não o fazer é um crime. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corta o silêncio. Assente. Ao fim da tarde estava decidido a pedir conselho ao teu pai. Desculpe, fui eu mesmo quem pediu ao Jorge para ir buscar-me. Mas o inevitável Jorge veio buscá-lo ao ensaio. Posso vestir? Jorge, e esse prometido figurante teu amigo? Primo. É que nós não podemos estar parados. Eu mando cá amanhã. Não, o prometido é devido. E tu não se portas a ideia de ficar a dever nada a ninguém? E as outras? As outras são minhas, João. Posso trazê-las para mostrar-te se quiseres, mas não ficas com elas. São minhas. Não são tuas. Apropriaste-te delas. Mas eu gostava de voltar a vê-las. Vou trazê-las, já te disse. Como diria o António André, ela há dias um bocado farto. Um sentimento de injustiça organizada. Uma ligeira paranoia e um valentíssimo cagaço. O que é isso? Chico, se sentes que é melhor eu ir de férias o tempo necessário para que os equilíbrios se refaçam lá em casa, eu juro que a nossa antiga amizade em nada será afetada pela experiência. Pelo menos na parte que me diz respeito. É enorme. Nunca me passaria pela cabeça. Quero dizer, João propôs-te sair de casa para eu poder voltar e tu não aceitaste. Rita, o João não tinha para onde ir. Mas que fantasia é essa das fotografias? São fantasias do Jorge. O Jorge sabe que eu quero vender armas que já não pertencem a ninguém. E sabe o que se passou com o Andy. Aconselha-me a sair de Portugal. Amigo, oferece para-me encontrar comprador. Mas persuasivo, chama-me a atenção para o facto de podes espalhar por aí que sabe o que aconteceu ao Andy. Tu não achas um pecado de agradante dos amigos que arranjaste ultimamente? Não sejas presunçoso. Tu não mereces os que tens. Pois não, mas pelos vistos é isso que estou reduzido. O João estava assustado. Eu conheci-o muito bem. E o Jorge não tem escrúpulos, como sabes. Rita entendeu tudo. Foi-se embora porque quis. A diferença é essa, Chico. Eu vou-me embora quando tu quiseres. O Diego, tens a saia à tarde. Já calculado. Estamos em vésperas de estreia. Deus te ouça. Francisco. É mesmo dia 11? É claro que é. Estamos atrasados só por causa do dinheiro. Devia ser já para a semana. Francisco. Janinha. Aqui. Ouça, grande bronca. Estiveram cá destes tipos ontem a falar com a mãe. Que já são policias. Não há como começar a ver o dia. Não é? Francisco. Ah, Francisco. Eu já comi. Comi lá em cima. Quer dizer, estive-o a fazer bolinhos desde as sete da manhã para nada, não é? Desculpa. Leva-os ao João. Por que é que ele não aguentava a se comer, como toda a gente? Ele não é nenhum fidalgo. Ele está a trabalhar. Leva-os ao João. Sou a chata. Mas gostaria, só dois tipos que estiveram cá ontem. Olhe, dois tipos com aspectos de suíço que não digo nada. Sabiam tudo. Que a Rita mora cá, que o João não faz nenhum. Estiveram lá dentro do lado a tempo a falar com a mãe. Por outro lado, o João sabia que a polícia tinha estado lá em casa. E estava preocupado por causa da minha mãe. Francisco, você tem que decidir de uma vez se toma o pequeno almoço connosco ou se come o que se arranja lá por cima. É que não está certo. Esteve a pobre mulher toda a manhã a fazer biscoitos de propósito para si e você passa por ela como um furacão e nem sequer lhe agradece. Não está certo. Ah, é verdade. Temos de ter uma conversa com o João. Estive cá ontem o inspector da polícia a pedir informações sobre ele. Suponho que é normal. Eles têm uns dossiers sobre as pessoas que estiveram exiladas. Mas era bom que ele tratasse de resolver isso quanto antes. Janinha, nada de citações. Não convém nada de alarmar a mãe com esta história. Para nós, até me espanta que os juízes não venham cá todos os dias. com o género de malta que você traz a esta casa. O género de malta que eu trago a esta casa só a mim me diz respeito. E agora o que mais faltava agora era também ter direito à sua crítica. Sei lá, eu prometo-me nas tintas. Não tem nada a ver com a sua vida. Todas as manhãs quando chegava ao estúdio tinha esperanças de encontrar o António André e a equipa saber as notícias do teu filme. Era cantado? Não sei, não me lembro. Não tenho ouvido nenhum. Está aqui o Primo. Eu sou o Vasco, Primo do Jorge. Era para a figuração. Até aqui, enfim. Não te esqueças que a Ilda está um bocadinho nervosa. O nervosismo cada vez maior da companhia deixava-me diferente. Foram dias tanobrosos. Desculpa, Ilda. Estás há muito tempo à espera? Não estou a importância. Desculpa. Isto está a ficar muito diferente. Pois é. Começa finalmente a parecer-se com alguma coisa. Mas continua a não perceber. Como é que vais montar um palco aqui dentro? Não é fácil. Mas é o espaço ideal para ensinar um texto como o Bobo. Repara que, ao fim ao cabo, é o escondido do outro que é arrastado de palco. Olá, Nath. Olá, Chico. Não estou muito atrasada. Eu voltava para casa exausto, sem pensar em nada. Queria estrear a todo o custo. O João inventava o que podia para me distrair. E se achas que o ritual de fornicação está cumprido por hoje, podemos passar a coisas sérias. Vou mostrar-te a cena de que te falei. Correspondente ao dia 22 de Setembro. 1971, claro. Entrámos no mar e gelo. Com o vento de feição, decidimos abandonar Miconos em direção a Paros, quando contávamos aportar se o tempo se mantivesse na noite do dia seguinte. Não. Partimos de Elican, no sul da Península. Tínhamos finalmente deixado a casa do coronel. Se bem te lembras, o Andy esteve quase 15 dias com febre. E tivemos que esperar em casa do tio dele, até que a crise passasse. Queríamos subir a costa ocidental para voltarmos a Itália, mas ao largo de... do Laroni, sim. Parámos para mergulhar, escar polvo e algum peixe. O entusiasmo com que tínhamos começado a filmar o diário de bordo tinha praticamente desaparecido. Ao princípio estávamos desejosos de ver o material revelado, mas a pouco e pouca percebemos que não tínhamos conseguido imagens muito interessantes. Sobretudo na Grécia, com os turistas e as dificuldades com a polícia. E foi onde tudo começou a correr mal. A doença do Andy tinha-nos atrasado muito e estávamos quase sem dinheiro. Um dos marinheiros recusou-se a embarcar e ficámos só com dois para além do comandante. O Andy estava ainda muito fraco e mal saía da cabine. Era urgente voltarmos a Zurique. O tio do Andy empestou-lhe o necessário para chegarmos a Brindisi e apanharmos o comboio. Decidimos navegar de noite e de dia e fundearmos só para pescar. A primeira vez que desembarcámos foi em Glarónice. O que é isso? É uma ilha? É, deserta. Só tem coelhos e alcaparras. É um poes habitual de pescadores, mas nesse dia não havia barbos. Julgávamos não estar ninguém na ilha. E, de repente, descobri que não estava só. Foi onde assisti à cena que te contei. Era uma espécie de iniciação, não sei se ritual ou se episódica, com jovens pescadores de um porto em frente. Passado um primeiro momento de tensão, aceitaram a minha presença. Ofreceram-me o que tinham e insistiram para que o resto da tripulação se nos juntasse. Mas o Andy recusou sair do barco, por mais que eu o chamasse. Assustava-o à naturalidade daqueles tipos nus e ficou como que ofendido por eu não reagir como ele. Foi a partir desse dia que a minha relação com ele mudou completamente. Havia uma rapariga que eles tinham trazido de outra aldeia. Segundo percebi, os mais velhos levavam os irmãos e os amigos de 16 a 17 anos para que conhecessem mulher. Iam para a ilha para fugir à curiosidade e à má língua da terra. Nunca percebi se aquela demonstração da rudeza do sul o assustou. O Andy foi ficando cada vez mais dependente. No dia em que o encontrei morto, eu tinha estado fora, no Norte. Por não suportar a minha ausência, o Andy tinha decidido vingar-se. Mas escolheu o parceiro errado. Francisco, estou pronta. Pode chamar um táxi? O que me surpreendeu não foi a cena em si. Foi a ansiedade com que o Andy se mantenha afastado. Eu saio contigo. Vamos procurar um na rua. Mas tem de ser já. É tardíssimo. Tem calma, Maria. Ninguém corre atrás de nós. E não conseguiste descobrir como é que eles desapareceram. O Andy tinha-o seguido até ao fim. E fiquei tão deprimido por tudo teres ido embora, que fiz confidências à Joana. E o que é que tu esperavas? Que eu te fizesse festinhas na cabeça e que dissesse que a Rita é uma ingrata. Chico, eu não tenho especial apreço pela Rita. Mas sei como é difícil viver naquele sótão, sitiada pelos ataques da tua mãe. E para além disso, ter que aturar as madurezas do João todos os dias. Ninguém aguenta. E tenho dito. Vamos ensaiar? Silêncio. Entre as donzelas da rainha, uma havia em que ela, mais do que nenhuma outra, tinha posto as suas afeições e complacências. E com razão. Criara-a de pequenina. Pouco a pouco, Dona Teresa lhe ganhou amor de mãe. Diz isso entre os mancebos, que Dulce Amara Egas meniz coelho. O moço cavaleiro e trovador, que na sede de Zamora, tinha velado armas com o infante Afonso Henriquez. Pouco diferentes da idade, Dulce e Egas cresceram juntos na corte. Inesperadamente, porém, Egas partiu para as guerras da Terra Santa. As almas poéticas daquele tempo não compreendiam o amor sem renome. Que a teus pés fica morto o meu coração. Era o amor que enrastava Egas para essa vida de combates? Quem poderia dizê-lo? Pobre trovador. Não tardes em buscar de volta esse coração. Deixaste-a aos pés de quem não o merece. Depois da sua partida, Dulce pareceu mais triste que de costume. Mas três anos tinham passado. O moço trovador fora esquecido por todos. Pode ser que também por ela. Aos vinte anos, Dulce era um anjo de bondade e formesura que parecia ter cerrado inteiramente o coração ao amor. Três anos. Quem sabe se Egas não o esqueceu também. A distância pôde mais que o coração. Estou em crer que melhor seria para Egas se esquecesse. Mas tenho-lhe observado que os olhos de Dulce se fixam agora com renovada complacência nos de outro cavaleiro. Eu estou em crédito, donzel. Bravo, bem dito. Joãozinho, juizinho. A propósito, mandei Jorge esperar à porta até ouvir o ensaio. Convinha que ele frequentasse os locais o menos precisão. Na triste gravidade portuguesa da corte de Marais, havia um homem que, livre como a própria língua, podia descer e subir a íngreme escada de privilégios e soltar em todos os degraus dela botejos de insolência. Trador, que é miserável. Não fores estar no meio de danas? Era o Bobo, entidade própria da Idade Média, padrão levantado à memória da liberdade e igualdade no meio dos séculos da hierarquia e da gradação infinita entre homens e homens. Chamava-se de seu nome Dom Bibas e gozava de grande prestígio por entre as damas da rainha. Dom Bibas é sempre inesperado no modo que escolhe, para mostrar de que lado está a razão. Talvez por ter aprendido à minha custa a não deixar a razão para mãos alheias. e não deixar a razão para mãos alheias. Como são diferentes as lições que a vida nos ensinou. A verdade é que são diferentes os nossos mistérios. Eu sou a rainha e vós sois o Bobo. Será o hábito dizer tudo quanto vos apraz? Que deixou a vaidade tomar conta das vossas palavras? Penseis realmente que cabe a mãos de homens moldar a razão que nos lege? Senhora, não conhecerei o avós que tem guiado os destinos deste povo e talvez não estranhasse ouvir de vossa boca tais palavras. Houve um tempo em que a filha de Afonso Leal mal sofrera que outra voz diferente a sua surgisse no meio do silêncio dos cavaleiros de Portugal, atendo-se ao brado e a cometer. Era o tempo que a viúva devia esperar para ver a sua missão levada a bom termo. Esse tempo já lá vai. O filho que gerei pode tomar essa voz. A sua vontade pode render a minha. Mas é essa herança que um infante se vê obrigado a reclamar-vos pela força das armas. As armas dos cavaleiros e dos vilões que parecem não param de juntar-se-lhe e que em breve podem fazer a razão preferir o lado de Afonso Henriques. A razão não prefere, Dom Bibas. Envolve-nos a todos que a servimos. O filho que gerei deve reinar, mas não sobre um reino recebido por herança. Um reino deve ser conquistado pelas armas para que o povo que o habita o possa defender como seu. Portugal é a herança que trouxe de Castela e que durante anos guardei para o filho que criava. É necessário que a primeira ação do infante seja a de me destruir a minha rainha por herança para que ele possa ser o primeiro rei. O rei deve reinar só para que o povo o respeite e o siga. Nunca os estrangeiros que em Guimarães dizem proteger-vos poderão aceitar com a vossa serenidade a derrota que considerais iminente. Fernando Pérez não é terraça de reis. Não há refúgio mais seguro para o homem fraco do que o amor da mulher que foi repudiada pelo filho. Dom Bibas, não vos esqueçais de que ele sofre mais do que ninguém, porque sofro por todos eles. E acabou? Por hoje. Já viste os olhos? Vou tratar disso agora. Amanhã sai à tarde. Espero por ti. Amanhã há filmagens no estúdio. É o único sítio onde tenho a certeza de encontrarte. Não ia mandar-te isto por outra pessoa. Isto estava prometido. E tu tens por hábito cumprir as tuas promessas? Rita, eu nunca te contei, mas o Andy morreu em Lisboa. Assassinado também. É horrível. Jorge, não te esqueças. Eu conheço-te. Espero que sim. É nisso que eu jogo. Mas eu não quero nunca mais ser teu parceiro. Quero dizer, conheço-te muito bem. O suficiente para saber que todo esse teu empenho em resolver os meus problemas, traz água no bico. De certeza. Eu nunca te escondi o meu interesse em resolver os teus problemas. E se me empenha a resolvê-los, é porque penso que estou a resolver o meu futuro. Eu próprio não sei a verdade toda. Um dia o João chegou a casa e encontrou-o. Tinha sido esfaqueado. O Jorge tinha aparecido há pouco tempo. E ajudou a esconder o corpo. É o Jorge. Ele ia já sair. Veio só trazer umas fotografias antigas que eu lhe pedi. É só mais um minuto. Não é para essa. Vi as fotografias por acaso e não dormi em casa nessa noite. Mas no dia seguinte de manhã, tu estavas finalmente no estúdio. Não queria encontrar-te ali à frente de toda a gente. Mas não resisti à cena que a Joana fez quando me viu. João, é um bocado ridículo. Mas parece que somos nós os pombos com o rei de serviço para refazer a harmonia deste lado. É a nossa obrigação. Olá, Ritinha. Estás boa? Olá, Esmarão. Tenho tido notícias pelo teu pai. Então, como é que vai esse filme? Vai andar, mas com muito trabalho. Mas tu estás linda. Que maravilha. Foste tu que escolheste? Não. Foi o Chico. Ridícula, coitada. Desculpa que te diga, fez-me lembrar o tom da tua mãe. A culpa foi tua, Rita. Deves ter-me falado normalmente à frente de toda a gente. Mas infelizmente isso não está nas minhas mãos. É só tu quereres. Eu fiz o que pude. Tentei mesmo ser simpática para o João. Mas não estava nos meus dias. E o bobo, João? Como é que se vai aguentando? Mal, Rita. Tristonho, rabugento, implicativo. Está a perder a graça, garanto. Tudo isto é de tal maneira frágil. Tem a sensação de que esta encrenagem se complica dia para dia e que o Chico vai reventar antes de chegar ao fim. E aqui para nós, Rita, não se pode dizer que se estejas a ajudar muito. João, como é que tu tens lá? Quinto, dispara-te a isto. As cadeiras ficam de cada lado da cena a todo comprimento. Eu sei, mas estas chegaram hoje de manhã. Estes te gostaram de ser mal nas dias que as precisam. António e André, eu não suporto casais. Quero dizer, suporto cada vez menos. Entre uma nuvem de cavaleiros que em Guimarães cercavam dulces e atenções, um só esperava ser correspondido. Era García Bermudes. O cavaleiro era gones, era valido, o conto de trava... A tua mão é ardente. E com ele vier a Portugal. Tens no rosto pintado o sofrimento. Garcia, tu és infeliz pelo amor. Dulce traiu-te, pois? Não, porque nunca fui amado por ela. Nunca? Queria eu o contrário. Tinha talvez razão para o crer. Se porém não é Dulce a dama dos teus afetos, ousarei eu perguntar a Garcia Bermudes o nome da sua amada e a causa do seu padecer. Muita atenção à entrada das luzes no Boulère. Não estava aqui a Rita? Música O que é que lhe deu-as para estar a fazer este género? É o género feminino. Dulce era órfã e nobre. Era a rainha, sua meia dotiva, que pertencia escolher aquele que deveria desposá-la. Quando o conde lhe deu parte do juramento que fizerá a Garcia Bermúdez, duas lágrimas correram pelas faces de Dona Teresa. Garcia era o escolhido. Então, Chico? Então o quê, Rita? Então não é fácil? O que é que esperavas? Mas tu vais-te entretenir, não vais? Pouco. Mas estas meninas todas tão bonitas te dão com certeza direito aos engatezinhos de vez em quando. De vez em quando? Chico, não tem vergonha nenhuma na cara. Cada vez que dou por mim estou a pensar em nós. É horrível. Mas cada segundo percebes. Por mais voltas que tens, chego sempre à conclusão que não vale a pena. Nós amamos, toda a gente sabe. Tu amas-me, eu amo-te muito. Mas não vale a pena insistir, Chico. Não achas? Tu serás, meu último fracasso. Já te perdoné. Já te perdoné porque lograste hacer feliz, meu coração. E ao que não vuelvas a brindar-lhes o calor, tu eres, meu amor. O último fracasso. Este bolero é um dos temas musicais da peça O Bobo, uma adaptação do romance de Alexandre Herculano, que vai estrear já no próximo dia 11 de julho no Estúdio Véio da Lisboa Filmes. O grupo que estreia chama-se A Carroça. A encenação é de Francisco Bernardes. A rapariga da ilha e a ilha das Palmeiras aconselham todos os nativos a deslocarem-se em massa ao Estúdio Véio. Não posso esperar mais. Tendo de ir trabalhar. Rita, e queres ir almoçar comigo? Contigo, os atores, os cenógrafos, os carpinteiros. Não, obrigada. Prefiro jantar contigo logo. A soja. Não tinha planeado voltar, espero que acredites. Adormeci com o propósito de covar de acordar ante ti e de sair com o bilhetinho da praxe. Mas de manhã resolvi seguir o teu conselho. Não ceder. Durante os dias que estive fora, fiquei à espera das minhas próprias reações. Mas não se passou nada. E de manhã decidi ficar. Por muito que me irritasse ter de voltar a fazer frente à resistência passiva do João, não ia sair de ao pé de ti. E não ia calar-me também. A guerra. No verão, as manhãs em tua casa têm sempre o mesmo efeito. Fico otimista. É nossa casa, Rita. Era o único momento em que podias estar só, já pensaste nisso. Mas foi sol de pouca dura. Se bem que lembras, o chefe dos pistoleiros compradores veio visitar-nos a casa nesse dia pela primeira vez. Não era o chefe. Era o Orlando, intermediário na compra, o amigo do Jorge. Para o cavaleiro que entrou disfarçado no castelo de Guimarães, tudo estava ali como dantes. Desventurado. O céu, a noite, o jardim. Desventurado. Só um amor de mulher tinha mudado. Toda a afeição de uma irmã eu guardarei para ti. Mas meu amor é já de outrem. Como o repartirei contigo? Não levo rugir de folhas, despertou-te o uso do seu devaneio. Meu Deus. Faz agora três anos e um dia que neste mesmo lugar te jurei estar hoje aqui a teus pés. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, lembras-te dos teus? Meu Deus, Ega, estou aqui. Oh, que mal te fiz eu para me matares com o inesperado da tua vinda. Não é a minha culpa, senhor Rai, caído do céu. Vem partir a cadeia dos teus dias risonhos descida pela traição. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, que fizeste dos teus? Não é assim. Ana Maria, não é assim que eu quero o princípio da cena. Chico, eu ainda não percebi muito bem como é que és o princípio da cena. Quer que estejas quase imóvel, quer espaços maiores entre as tuas falas. O problema é esse. Como é que queres que eu saiba os espaços que tu queres? Eu faço de sinal... Francisco, eu vou para a minha marca. Vai, vai. Ana Maria, não tenhas medo para honrar as pausas. Eu dou todas as entradas. Está bem? Desventurado. Senhor Francisco Bernardes, boa tarde. Segundo e último aviso e olhe que esta é fora das horas de serviço. O senhor sabe que a polícia sabe que o seu amigo de João Amarelo Antunes é pelo menos conhecedor do perdeiro de um grande número de armas que estavam na mão de um partido da extrema esquerda onde ele militou até há pouco tempo. O que o senhor talvez não saiba mas a polícia sabe é o tipo de atividades da companhia que tem procurado o seu amigo inclusivamente em sua própria casa. São... atividades que a polícia não consegue relacionar com atividades políticas. Resumindo ainda mais lembras-te dos teus. Será que o seu amigo João Amarelo Antunes está a ser a vítima de chantagem? Oh, que mal te fiz eu para me matar com o inesperado da tua vida. Não sei se me está a seguir. Não, não. Ainda não sei daqui. Não é a minha culpa, senhor Raque. E do céu vem partir a cadeia dos teus. O senhor é um menino malcriado e velho. Meus julgamentos cumpriram. Não sei se lhe diga cresça e apareça. Tu, se que fizeste dos teus. Quando Egas o nobre trovador partiu para o ultramar a sua amante na hora cruel da despedida pediu-lhe uma lembrança que bem dizia com os seus tristes pressentimentos. Esta memória foi o punhal toledano que ele trazia consigo. Dulce era uma pobre órfã. Podiam constrangê-la a ser infiel e então cumpria-lhe morrer. Foi para morrer que ela o pediu. Egas os meus juramentos guardei-os até hoje. Juro por Deus que nos ouve. Escuta-me ainda mais algumas palavras. São as derradeiras que me ouvirás. Tu foste a única imagem que eu via enquanto combati e padeci e sofri a alemar. Para ti sonhava eu sonhos de glória. Por ti fiz ressoar as minhas endestas melancólicas debaixo dos cedros do Líbano e com lágrimas de saudade refrigerei estes lábios queimados pelo sol ardendo do deserto. O teu nome invoquei-o em mais de cem recontros e ao invocá-lo aumentavam-se-me na alma os forços e a constância. Tu eras a senhora dos meus pensamentos a divindade do meu coração. Voltei a Portugal na esperança de achar a recompensa tanto amor. E qual foi ela? O meu futuro inteiro queimou os hospestes feito em cinza porque este futuro estava nas mãos de Dulce e Dulce que eu queria a Anja era apenas mulher. mata-me antes com esse ferro que jazes a teus pés e não o faças com as tuas palavras. Tem piedade de mim, Egas e ouve-me que se me ouvires has de arrepender-te e dizer Dulce, tu és inocente os que te acusaram mentiram-me. ouve-era eu desgraçada de te o poder dizer. Mas ainda há pouco a boca de homem que nunca mentiu me confirmou sem o querer o que a fama já até me trouxera. Não amaste um desses aventureiros que oprimem a boa terra de Portugal. Não vais ser em breve esposa que vai ser Brumus. Não acabes essa ideia terrível. Esposa, só tu ouve o túmulo. Nem o mundo nem Deus teriam força para me constranger a tanto. As aparências enganam Egas. Não, Dulce. Ouça lá que os últimos oito dias têm passado e que devoraram anos e anos do meu viver. Não houvessem sido mais que um pesadelo maldito. Anjo que vi despenhado, pudesse eu adorar-te ainda como anjo de luz. Se neste mundo há para Egas futuro e para ti inocência, salva-me de mim mesmo. Eu sei, vi o carro deles. Estive à espera que saíssem. Tudo isto nos geras tudo. Começa a não perceber. É tudo muito improvável. E tu pareces não te preocupar. Me assustas. Eu não te obrigo a ser corajoso. Não de sangue, Chico, mas não há tempo para rodeios. Dulce. Dulce. Oh, repete-me que são ambos o teu Egas. Jura-me que é verdade, tudo isso. farei mais. Arranca-me destes passos se é para isso algum meio. Abandonarei aquela que me criou como filha querida e seguir-te-ei a ti. Seguir-te-ei a ti. Não podes abusar do meu amor porque és um leal cavaleiro. Percebo muito bem o que sentes mas já não consigo reagir dessa maneira. Não está muito alto. Talvez nunca tenha conseguido. Eu lembro-me-te de diferente. Talvez. Eu não me lembro. Lembro-me-te de obsessivo capaz de virar o bico ao prego de cada vez que uma mania nova se te metia na cabeça. De pouca confiança, mas feroz. Sempre em frente. Gostasse o que gostasse. Agora deixas-te levar ainda me assustas mais. É mesmo. É porque gostavas de ter coragem para fazer o mesmo. Para me terem embrulhadas que me abrigo a saltar para o meio de histórias devidosas de polícias e ladrões. Não gostava. Salteu por ti. Precisas de justificar comigo. Sabes bem que não. Tu dás-te conta do teu cinismo? Ou fazes deslumos para eu pensar que enlouqueceste? Que estás a ficar uma espécie de menino de Deus ao domicílio? Que te dê o desconto? Não vês que eu não posso entrar na demência com a tua alegria? Que há razões de peso para que eu não faça? Que a Rita morria se unha essa trama sinistra que está por trás toda esta história das armas? As razões que eu vejo para tu dizeres o que dizes não são as tuas. Mas só tu sabes as tuas razões. As cenas entre mim e o João eram cada vez mais infantis. Tanto ele como eu sabíamos que pouco havia a fazer para além de esperar. discutíamos para aliviar a tensão e eu tinha um medo horrível que acordades. Música O Senhor, o Senhor, o Senhor, acaba de chegar um dos escucas que eram disfarçados no Real do Infante. Dá rebate de que é o astro-obeldo que caminha para estes sítios. São já perto de mil homens de armas os que Dom Afonso capitaneia. Segundo se diz, ele pretende dar-vos batalha e conta com alguns dos senhores da corte que espera tomem sua voz. Que esse louco mancebo venha e achará meus pendões tendidos no campo e receberá o preço da sua ousadia insensata. Mas engana-se contanto com os falsos que nos cercam. Conheço-os e aos leais. Eu te separei o colo da serpente. Gonçalo Mendes, Gonçalo Mendes, em Horaziaga vieste à corte. Em Horaziaga te demoraste. Vou de cá, truque-te indo. O que ordenais, meu tio? O que me darias tu, meu gentil Pagem? Se dentro talvez de poucos dias, ao som do chocar de ferros em plena batalha, eu te fizesse cingir as armas de cavaleiro. O conde de trava sabia que os fidalgos portugueses não tardariam a seguir o exemplo dos que já se haviam declarado pelo Infante. E este sucesso atribuiu à influência de Gonçalo Mendes, consolidador na corte de Guimarães. Não quiser eu anos de tua vida para acrescentar aos meus que de hora avante me vêm aburridos e trabalhados. Basta que a paga de minha mercê seja cumprir desafincadamente o feito de que vou encarregar-te. O Paulo é de bom grado. Mandai-me ao tio que eu vos obedecerei. Quero que sigas, sem que te faças reparado, todos os passos que derem Gonçalo Mendes da Maia e o abado de Dona Muma. Acerca-te deles e procura saber o que fazem, com quem falam e o que dizem. E depois? Vem prestes a dizer-me o que tiveres a achar. Vai! Garcia Bermudes, a Infanta de Portugal acaba de escolher-te para seu Alferes. A ti pertence o governo de todos os seus homens de armas. Amanhã, ao acabar do banquete, deverão estar levantadas todas as pontes das Barbacãs. A ninguém será permitido sair do recinto do burgo, nem a mim próprio. Então os traidores que venham erudir nestes espaços a teia dos seus pérfidos desígnios estarão em meu poder e nada haverá aí que os salve. Gonçalo Mendes, não te valerão nem a espada nem o orgulho de rico homem. O algós e o cepo salarão com sangue a fiel amizade dos infames. Alferes Mor de Portugal, são estes os mandados da Rainha Dona Teresa. Vós fareis que sejam cumpridos à risca. Tu vais-te nas voltas e exercião e não voltarão. Freilãs ou freilão? Fernanda da Trava e o seu valentão de um burlão de Aragão. Que de Dulce, bela Dulce, queira a mão. Diabo, que dizeste de Dulce, bufão? Dizeste humilde criatura que vós, meu nobre Dom Garcia, sois parvo em perseguir com vossos ridículos amores a minha Boa Dulce. E que vós, senhor Conde, nos farias especial mercê a ir-lhes visitar as crujas de vosso castelo na Galiza. Viva! Deixando com os vossos galegos brutais e com os vossos saraboneses estúpidos os nobres passos de Guimarães à aquele que os herdou de seu pai. O tio D. Henrique, antigo truão de minha corte. D. Vivas, os que te mandaram para me dizeres o que eles guardam nos corações covardes esqueceram de vestir-te um saio de malha bem estufado. Senhor Trava, a rainha deseja imediatamente falar-vos. Eu ia pedir isso mesmo. Mas antes de partir quero mostrar a traidores na punição do seu mensageiro que também sabrei que uni-los. D. Zéis, arrastai-se miserável daqui e entregai-o ao vírico do castelo. Que o manda soltar pelo mais robusto dos meus cavalariços até que o sangue lhe brote das costas como da língua vilíssima lhe brotam insolências alheias. Não, que eu não o vou. D. Zéis, obtecei-te. Querida-se, me perdoe a alegria de um jogal. Leva-lhe, D. Zéis. Está bom. Serei assultado como um vil servo judeu. O bobo receberá essa afrontosa pena, mas ele se converterá a um demónio. Reis, meu renunhado. Reis ao caiote-passeiro. Um dia virá em que chores. Vamos, escravos! Arrisca as ordens do conto Covado! Corta o silêncio. Pode acender. E boa tarde a todos. E amanhã à mesma hora, não é? Amanhã à mesma hora. Boa tarde a todos. Francisco, importas-te levar um recado para o João? E que pensas que não tenho mais nada que fazer do que levar os teus recados para o João? Chico, se te irritava tanto, porque é que deste emprego a esse tipo? Porque o João tinha pedido Rita. Só por isso. Não percebes? Não consigo. Desculpa, não é possível entender como é que lhe pode ser indiferente saber em que mãos entrega as armas que lhe foram confiadas pelos seus camaradas de luta. Isto é traição. Mas porquê? Se chegou à conclusão que a luta dos camaradas deixou de fazer sentido. Aqui. Neste momento. Um tipo que durante tanto tempo militou de uma forma tão ortodoxa, de repente decide que a luta acabou. Não. Isto é que não faz sentido nenhum. Um tipo pode estar convicto de que é mais importante agora continuar a luta noutro sítio, sem estar a trair as suas ideias. E não é fácil atravessar alfândegas com caixas despincadas na bagagem. Isto não justifica que as vá vender a pistoleiros. Os pistoleiros são fascistas. E a polícia? É de esquerda? A luz que um braço segurava na escuridão dos subterrâneos do castelo deu-te chapa nos vultos do Lidador e de Frei Larião. O apalto do mistério do Anamuma. A desgraça tua teres tentado escabecer de um pobre velho que sempre achaste indulgente e de um cavaleiro que nunca te maltratou. Não gasteis comigo, nobre senhor. A única moeda com que vós, outros poderosos, compraste tudo aquilo de que careceis para satisfazer paixões brutais. D. Bimas quis somente exercitar o seu mistério e bem sabeis que o seu mistério é graciado. Não, Frei Larião. Por aqui, é o caminho da salvação para vós. E para mim, o dever realizado, que será dora avante o único pensamento da minha vida. Abado do mistério do Anamuma, vós me acompanhareis. A vossa amizade para comigo pode ser-vos fatal. O conde de trava não é o homem que respeita a santidade do sacerdócio. Mas quem há de salvar os meus cavaleiros que me aguardam? Eu. Saí-vos outros e esprai-os à boca do subterrâneo. Dentro de poucas horas, todos estão convosco. Basta que me deis um sinal com que eu possa fazer que eles me obedeçam. Vai, e apresenta isto ao meu vilão. E serás obedecido em tudo. A Virgem e Santiago sejam convosco. Dizem ao infante que esta pode ser para ele a porta do invencível castelo de Guimarães. E dizei que quem há a ave é de um pibas, o bobo tão minoso do seu pai, e que a mano do estrangeiro foi posta às varas, como do servo. O dia inteiro, Santo Deus. Rua abaixo, rua acima. Uns de carro, outros a pé. E toma nota das horas de cada vez que alguém entra ou sai. Vocês não têm anotado? Não, mãe, não temo. Não. Não reparei. Não dei por nada. É muito assustador. Será a pida. Não, e que nem sequer tem graça. É a maneira da prosseguição. A que propósito nos iam vigiar a casa? Que disparate. É paranoia da droga. Os tipos andam doidos. É assim de todo lado. O que eu saiba, a vossa e os seus amigos são caretos. É ainda doido se saiam. Seja como for, está a tornar-se inquietante. E não correspondem nada aos hábitos desta casa, ter a polícia à porta. Os hábitos desta casa. Quem se lembra dos hábitos desta casa? Pouca valgonha. O súbito aparecimento de Gonçalo Mendes no Rei Alta de D. Afonso excitou vivamente os ânimos dos cavaleiros. O lidador vinha juntar-se ao Infante, mas queria até ao fim evitar esta guerra de ter aos irmãos. E foi em nome da paz que ainda uma vez foi. A paz, como eu a pedi mil vezes na cúria de vossa mãe. Que o conde vos ceda a herança de meu senhor D. Henrique. Que D. Teresa ceda ao seu nobre filho o senhorio desta terra de cavaleiros. Que um último mensageiro vá em nome do Infante e dos filhos de algo de Portugal propor estas condições, antes de as oferecermos na ponta das lanças. Ainda uma vez o requeiro, em que pesa aos que ousarem acusar-me de desleal. Porque guardo o esforço para o momento das obras. E desprezo o que se revela em férios e ameaças antes de combater. Mas lembrai-vos que a memória de muitos anos do próprio só pode arriscá-la o sangue correndo abundante no campo de Lida. E vós, senhor, não vos esqueçais que também nessa primeira batalha o sangue que há de correr será dos vassalos e dos peões, cujo príncipe é o Infante. O sangue de cristãos e não de garenos e ismaelitas. Seja pois, como pretendeis. Ainda que tenho por certo, será uma bem inútil mensagem. Não o julgaste também, senhor arcebispo? Ao menos vosso primo, é o rei de Leão, que tão contrário se nos mostra. Saberá que procuraste evitar a guerra. E quem há de ser o mensageiro? Se há o ilustre infante a prover, serei eu o portador dessa mensagem. A Egas é necessário ser prudente. Fernando Pérez soube da tua entrada em Guimarães e metade dos seus esbirros corre o burgo a seu mando, na esperança de te colher às mãos. Melhor assim. Pouparei ao contravo o trabalho por mais tempo me procurar em vão. Bendito, meu braço. É desforçado, cavaleiro, ir afrontar o inimigo entre os seus homens de armas. Mas não consinto que vos arrisqueis de novo à cólera dos estrangeiros. Outra irá agora em vosso lugar. Voltei a Portugal percebindo a paz, ou defendendo a guerra o filho do meu senhor. Filo por ser leal ao meu prédio e à fraternidade das armas. Dizei vós que o Infante me deve por isso algum prémio. Não precisais de requerer aos filhos dos bem-nestidos que julguem a vossa demanda, como é for das Espanhas. Confesso o direito que tendes. E juro que a recompensa será a qual vós a pedirdes. Ouviste, senhores pelados e barões. É um juramento infante. O galardão que pensa é que me deixeis seguir esta aventura da embaixada. Não podeis já refusar-me. Seja assim, pois. E que a Mãe de Deus e Santiago Maior vos guardem do perigo que voluntariamente buscais no bom cavaleiro. Estão chegando ao arraial os limões fritianos. São mais de 100 besteiros que reclamam a presença do Infante de Portugal. Senhores, vim-te recebê-los comigo. Egas, eu não quero perder-te. Lembra-te do teu irmão de armas. Posso, meninos? Hoje à noite passa ao filme. Cá em casa, ao fim da tarde. Não vou ser eu quem se encarrega do jantar. Em casa de 5 milhões de telespectadores. Depois, vamos jantar fora. Dites ou não, não está nada preocupada com os 5 melhores telespectadores. Eu tenho medo é de eu próprio e me achar ridícula. Porque és arrogante, Rita. Ou os novos mexidos. Se quiser ovos mexidos, vá fazê-los. E és arrogante porque não vens os repetidos. Durante quase meia hora... No meio de todas as tensões que iam crescendo lá em casa, não queres saber como me enervavam as pequenas querelas entre ti e o João. Desculpe, ele nunca perdia uma oportunidade de agredir-me quando tu estavas precento. João, vamos tentar entender-nos. Eu não pretendo fazer guerra contra ti. Até me agrada muito a tua companhia. A tu também me agrada, não? E como apoio para as tuas fantasias. Rita, eu nunca apoio as minhas fantasias em ninguém. É outra diferença que irremediavelmente nos separa. Oh, Francisco, eu acho que você já não se dá conta. Mas este sol tem um cheiro a mufo que te resenda. Olá, bom dia. Oh, João, hoje tenho arroz de favas. Quero vir almoçar lá em baixo. Arroz de favas? Claro que quero, tia. Pode contar comigo. A tua mãe e o João eram uma dupla imbatível se tratava de provar que eu estava a mais. Que exagero, Rita. A minha mãe conheceu-te pequeno. Foi quase ela que o criou. É normal que eles entendessem bem. Muito bem. Criou as guardas nos seus lugares e fora de Sena quem não é de Sena. Ainda está? Em silêncio, por favor. Ainda está? O quê? Estou sendo pausada? Não. Tinhas razão. Com a música resulta bem. Quem? Estás na tua marca? Podemos começar. Diriste aos aposentos da rainha, meu gentil sobrinho. Preciso de falar com Dulce e importa que seja breve. Assim que o mensageiro dos revoltosos abandonar esta sala, faz com que ela venha à minha presença. Mas é necessário que eu não saiba, Dona Teresa. Mas como posso eu falar a Dulce nos aposentos da rainha, sem que ela me enxergue? Por Santiago, faz-te invisível. Confundo-te com as sombras. Mas traz-me Dulce sem que ninguém te veja. Depois vai dormir. Prestes? Meu guapo, donzel. Manda-vos traz aqui como mensageiro de rebeldes, Senhor Cavaleiro. Se não é que em nome deles vim desimplorar a piedade da mais excelente rainha de Portugal. Não venha em nome de rebeldes. Ricos homens, burgueses e vilões, me enviam dizer a Dona Teresa e a vós, Senhor Conde Trava, que dora avante o filho do Conde Henrique ao Senhor de Portugal, pelo antigo foro dos nobres homens de Espanha e pelo foro dos frangos. Como filho de um barão leonês e como filho de um barão de Borgonha, por uso e lei da Acaidala em Serras, a ele toca a herança da honra de Portugal. D. Afonso oferece a sua mãe os direitos que lhe cabem como infanta e a vós livre passagem para o solar dos vossos antepassados. Acabaste-se? Ainda não. Devo também declarar-vos que, se recusais a paz, amanhã diante este castelo se plegará a Brava Lide, que durará até que o juízo de Deus resolva declarados da justiça, um declarado da iniquidade. Mais nada? Só uma coisa, Sr. Ponte Trava. A voz e a rainha era dirigida a esta mensagem. Vós tendo-lá ouvido. Resta que ela a ouça. Ser-me-lá permitido falar-lhe? Cavaleiro, não basta o vosso ar altivo para que vos querem enviado do mancego Afonso Henriques. Mostrai-me a vossa carta de crença. Poderá alguém afirmar que um homem é o que parece? Quantas vezes motivo oculto obriga o nobre para esconder-se debaixo este gurel do pião? Em termos, e sem dúvida, nada falta. De quem são os sinais? De Dom Afonso Henriques, e também de Dom Paio Arcebispo de Braga, que louvem com firma, e de Fernão Cativo, Alferes-Morto de Portugal. Mente! O Alferes-Morto de Portugal está ao meu lado e não é um miserável traidor. Continuei. E Diegas Muniz de Criscónia, mordomo da Cúria. Da Cúria dos Santo Deus Ibis. Velho infame, novedor de revoltosos e intrigantes. Lede. E de Gonçalo Mendes. Que? Senhor da Maia. Gonçalo Mendes no campo de Afonso Henriques? Mas como pode ele sair de Guimarães? Quem lhe favoreceu a fuga? Mensageiro que vieste afrontar-me. Sai já de Guimarães, porque te juro que não falarás à Rainha. Que não falarás aos traidores que talvez buscavas. Porque traidores andam no meio de nós. Vai dizer aos vilões que te mandaram, e aos cavaleiros mais vilões que eles, que eu, conde de Portugal e de Coimbra, os desprezo. Que se ousarem aproximar-se de Guimarães, os mandarei desarmar e arrancar-lhes os olhos pelos meus cavalariços e servos. Entendes? É isto que lhes deves dizer. E dá graças a Deus de não começar por ti o castigo desleais. Senhor Contrava, não creio digno de um nobre homem de Espanha gastar afrontas inúteis contra os que não podem responder-vos. O recusar admitir-me à presença da Rainha podeis fazê-lo. Mas faltareis à lealdade que deveis à vossa senhora. E quem te deu direito, miserável, de mencionar meus deveres? Quem te assegura, vil toupeira, que minas no silêncio da noite o chão que pisamos, porque não ousas mostrar à luz do dia a fronte, covarde, que sairás a salvo de Guimarães sem que te faça arrancar a língua insolente? Tu, que ousas falar de lealdade, a que vieste ontem a este castelo como salteador noturno. Mas ontem, como hoje, teus passos foram perdidos. A minha resposta aos conselhos que me das é esta. Servirá ao mesmo tempo da resposta aos que te enviaram. Infame, covarde, és tu, vilão de Galiza. Infame, porque vendeste teu corpo como uma mulher perdida. Covarde, só sabes injuriar no meio desses celebreus faimados que te cercam. Salteador és tu que roubas a nobre terra de Portugal, a seu verdadeiro senhor. Assassino, levanta-se, guando, se ousas. Levantarei o teu guando, cavaleira Gersonis. A lança e a espada do nobre conde de Portugal e de Coimbra não devem cruzar-se com as tuas. Mas, senhor conde, mandai erguer uma estacada e nomeai juiz de campo. Uma estacada, Alfers Mor? Estacada e juízes? Uma das ameias da Torre Alvarã será a estacada e o algoz o juiz. O cepo e o cutelo são para ricos homens. Este sandeu enforcam-me como um cão ismailita. Homens de armas, lançai-me na prisão do Alcaide. Quem é racho tu podes assassinar-me. Mas será-te a tua última covardia? E que amanhã um infante e os nobres homens de Portugal serão aqui para vincar-nos? Homens de armas. Sr. Capelão Mor, dizei ao ouvidico que tenha prontas três braças de boa corda de canave de quatro raméis. Que seja cem e forte a corda da justiça. E mandai um monge esta noite confessar um homem que antes de romper d'álva deve ter legado o seu cadáver às aves do céu. Agora se vos esperás, podes ligar-vos. Na série de pensamentos que em turbilhões passavam pelo espírito de Fernando Pérez, surgiu um, tenebroso e maldito, que fez sorrir o perverso. O momento de entregar Dulce nos braços de Garcia Bermudes tinha finalmente chegado. Ontem prometi ante a rainha que tu serias mulher de Garcia. Esta promessa há-te cumprir-se ou tu serás a assassina daquele por quem trocas ou oferes morte de Portugal. Com a energia da última desesperação, Dulce respondo com voz firme. Não, senhor de trafa. Que vale que vos digais, ordeno, Se eu, nobre e livre, se eu, neta dos godos, vos responder, não será. Quem é que ousa aqui dizer não será o conde de Portugal e de Coimbra? Quem ousa nestes passos resistir à minha vontade? Sois vós a que recusais obdecer-me? Não, senhor de trafa. Sim, vos digo eu, donzela. Sim, que é força que assim seja. Oh, senhora. Salvai-me, salvai-me. A rainha sentiu palpitar o terror na mão que tinha apertada na sua. Cavaleiro, leal é o teu coração, o teu braço esforçado, a tua condição nobre e altiva. Por isso escolhi o paralferes da minha hoste. Todos aqueles que ainda não desmentiram o preito que me devem, te obedecerão. Assim, quis eu provar-te quando prezo um dos mais ilustres cavaleiros de Espanha. Senhora, se morrer por vós no campo de batalha, eu só poderei mostrar que era pela lealdade, se não digno de tantas honras, ao menos digno de vossa confiança. Não falemos de morte. Tais pensamentos estão de mau augura em vésperas de combater. A tua vida me é cara e brevemente ela te não pertencerá só a ti. A mais grata recompensa da tua lealdade Alferes-Morto de Portugal. Vais tê-la. Esta é a recompensa. Senhora. Aceita a mão de Dulce, Rainha de Portugal. Preciso. Silêncio. Escutai ambos o que vos digo. Amanhã, por estas horas, o Alferes-Morto de Portugal terá esposa. E essa esposa será Dulce. Espero que a muito excelente Rainha, no momento em que vai recolher-se à sua câmara, permitirá que o mais leal dos seus vassalos se retire também. Para não perturbar os colóquios de dois amantes na véspera do seu noivado. A inflexão que o conde dera a estas últimas palavras tinha o que quer que era atroz e diabólico. Não, tu nunca serás minha. Não serás minha vítima. Garcia Bramudos nunca esquecerá o dever de cavaleiro. Se aceita-te uma mão de esposa, é para te salvar do comércio desleal a que te obrigam. Não, porque sei que morrerias se matassem aquele que andeste o teu amor. Eu te amarei como um irmão. Eu te adorarei como um deus. Oh, tu sabes que só assim... Seria acaso a minha existência mais risonha possuindo-te quando o teu coração me rejeita? Não, Dulce. Depois podes ser livre que eu não ficarei por muito tempo só neste mundo. Oh, que nesta idade de vida e de esperança gostamos de morrer. Oh, Garcia, Garcia. Qual gratidão poderás ceder a nossa para contigo? Tu me salvaste e o salvaste a ele. Egas ser-te-á amigo. Não, Dulce. Irmão, Sérgio. Diz-lhe que fuja de um inimigo mortal. Que fuja, que esse inimigo sou eu. Diz-lhe que não há sobre a terra um lugar onde caibam ele, eu e o meu ódio. No dia em que o teu filho me passou eu disse ao João que esperava mais uma semana. Pois, ou ele desistia do negócio e entrava num acordo com a polícia ou pegava em armas e bagagens e saía lá de casa. Ele concordou. António, André, vais vir agora? Olha, eu não te disse. Tudo cinzento. E depois? A televisão é uma neora, não vale a pena. Estas não conseguem estar calantes. Assim é que está certo. O cinzento é a cor do preto e o branco. Os teus olhos de Jean Calen-se. Deixem-me ouvir. Não é possível colar, sim, que horror. A psidoneira não podia ser a melhor. Rita. Está certíssimo, Rita. Era isso que se pretendia. Por que é que tu não gostas, é? O plano de cinema. Desculpa, António André. Eu o ir-te não aguento. Isso mesmo, Rita. Se não aguento as mulheres... Eu acho bem engraçado. Eu não gosto destas fitas. Só gostas do James Dean? Seu Valentim, quanto é? Ora, um bolo, um bagaço, um café. São sete escudos. Guardo o troco. Tanto dinheiro por tão pouco, também já exagero. Amanhã cá os espera. Amanhã já cá não estou. Vai-se embora? Vou. Para que terra? Vou para Angola. Vai para a guerra? Tem de ser. Bravo, moço. Vai defender o que é nosso. Vou por dois anos e meio. Dizem que aquilo está feio. Mas vá, valente. É lutar até à morte. Já toquei. Não queres subir? Não. A tua mãe pode ouvir. O melhor é ter cuidado. Boa sorte. Obrigado. Espera mais um bocado. Tenho de ir já. E amanhã? Opa, leva-me lá. E onde é que vais agora? Vamos embora. Vou por aí dar uma volta. Dizer adeus a Lisboa. Sabes quem é que anda à solda? Não. O demónio. Vou procurar Santo António. A ver se quebra o feitiço. O que é que queres ter com isso? Vou-lhe pedir um serviço. Ao fim e ao cabo, se esta guerra demora, enquanto anda lá por fora, posso ser eu contra o diabo. Vou pedir ajuda ao Santo. Pensei que nada adiante. Até o barco voltar, sei que Lisboa acabou. Lisboa existe porque nós a inventamos. Cada vez que pensamos um no outro. Cada vez que pensamos um no outro. Não, é verdade. Imaginais que não se for em que ele dorme. Não, eu só quero ir. Estou fascinado, Rita. Julgava que já tivesses percebido que uma das qualidades do autor é nunca entrar em pânico diante da sua própria imagem. Mas isto é patético, Chico. É português. Português é o teu medo ridículo, Rita. E nós combinámos o sítio de Portugal, não foi? Rita, nunca se faz esperar um produtor antes de assinar o contrato. Vamos embora. Convém explicar que é uma cópia de montagem. Ele vai, com certeza, pedir uma projeção. Tem que arranjar uma lua. António André, eu avisei-te que o resultado era este. Eu não sou capaz de fazer cinema. Esperante, Rita, o resultado não podia ser melhor. Pronto, Ritinha, então para de fazer teatro. Camil, trouxeste o carro? Não vi no carro da época. E agora? Rita, tu lembras-te da cena que fizeste? Eu estava tão excitada que esqueci completamente a minha guerra com os irmãos. Eu não acredito que ele aguenta até ao fim. Não, Rita, nem é preciso. Vamos embora, vá. Não fazia a menor ideia, acredita, de que o filme ia agradar. Não exageremos, Rita. Mas foi o último dia bem passado que tivemos lá em casa. Não apareceu o primo com a boa nova. Não o vi. Mas temos de concordar que é horrível ser obrigado a ver os primos entrar diariamente por aqui, como se isto fosse deles. E podes limpar as mãos da parede. São os tipos da lei dos primos que conhecem outros, que podem estar eventualmente interessados em comprar pistolas. Eu estou cada vez mais devidoso do bom sucesso desta complicada empresa. Oh, como a vida é rápida. É ao mesmo tempo eterna para o que sabe que vai morrer. E a eternidade pelo infinito dos pensamentos que passam tumultuosos no espírito do condenado. Rapidez pela ligeireza com que para ele se encaminha a hora tremenda. E o que importa? Tudo é morrer. O que importa? Muito. Muito porque amo. Porque a vida é doce para mim e por ela. Porque a morte ignominiosa é ignomínia para a amante do homem que inspirou em suplício infame. Ao menos assassinai-me aqui. Mas não mancheis de opróbrio a minha hora derradeira. Infante de Portugal. Infante de Portugal, vem salvar-me. Olha, olha que querem cobrir de infame o teu Egas. Dulce. Dulce, nunca mais te verei. Se eu menos pudesse dizer-te que é meio leal e pura até ao meu último dia. E que este amanheceu porque viu cumprir. Como cumpri todas a minha derradeira promessa. Mas entre ti e mim estão estas pesadas abóbodas. E a minha voz não as pode romper para te chamar. Para te repetir que morro. Porque te amava como mulher nenhuma foi amada. Dulce. Dulce. Nunca mais te verei. Meu Deus. Tu podes salvar-me. Salva-me se não da morte ao menos de ignomínia. Uma pequena porta começou a abrir-se na sua mente e dou passagem a alguém que atingia para aquele que na grosso aposento. Era um volto de mulher. Trajava as galas todas de uma noite de sarau. Oh, minha Dulce. Deus ouviu-me. Quis que ainda uma vez te visse na terra. Quis-o avisar-me este longo morrer. Não morrerás. Não morrerás. Interrompeu Dulce. Estás livre. O infant avizinha-se. O infant avizinha-se. E a rainha quer salvar-te. A porta oculta deste horrível cárcere... Está para si aberta. As minhas lágrimas partilharam dela a chave. Só meia-lhe afiar o segredo de que existia este caminho secreto. No meio do tumulto poderás sair de Quimarães. Parte ou parte sem demora. Partiremos ambos. Eu e tu temos de cumprir nosso juramento. Pegas, o que existe é impossível. É impossível. Porque o sol que breve há de romper aluniará um campo de batalha. Podes-te a recordar-te nossos juramentos. Quando diante de nós está um lago de sangue. E que importa? Para além desse mar de sangue que dizes haverá paz para ti. E por entre inimigos e amigos eu te farei passar além dele. Então basta o amor e salderei todas as minhas dívidas. O que exige, repito, é impossível. Nestes passos eu ficarei segura. Depois, isto só vezes, por Deus que partas. Um instante pude perdir-nos. Era perfeito um desígnio bárbaro que o Conde atreve a formar. Se Egas amava Dulce, ele podia acrescentar-lhe na morte mais um martírio. Se Dulce amava o lanceiro, ela própria seria um instrumento desse martírio querendo salvar o seu amante. Nessa mesma tarde, quando já se ouviu no castelo os braços do exército do infante que se aproximava, Garcia Bermudes tinha recebido Dulce por mulher na Capela dos Passos de Guimarães. Foi no meio de um banquete de noivado quando as suspeitas carregavam o semblante do cavaleiro que devia estar mais alegre e o coração da mulher que as outras invejavam instalava de dor. Foi então que se ouviu correr o grito de inimigos, foi ao soar das trombetas e ao desaparecerem os cavaleiros como relâmpagos que a mulher cujo coração instalava de dor se achou só. Era a noiva. O esposo também partira. Então a desgraçada correu a lançar-se aos pés da rainha e obteve a tua liberdade. Sabes quem era esta noiva? Adivinhaste-o já. Ah, tive-te escolher entre a tua morte e ser mulher de Garcia. Não hesitei. E todavia eu era burlada. E tu devias morrer. Agora aqui estou. Vem, se queres. Fugirás como a adultra. Será esse o nome que o mundo escreverá na fronte daquela que tanto amaste? Predição eterna para mim. Predição para ti que me assassinaste. Egas, perdoa-me o ter-te salvado. Pelo nosso amor, que foi tão puro, não me odeias. Quem sabe? Ante nós está a mocidade e o futuro. Vós, salva-te que ainda é tempo. Arreda-te, mulher de estrangeiro, que pretendes de um condenado. Deixa-me descer ao inferno sem perseguir até lá. Fugir, eu fugir. Vai-te! Carcereiros, levem esta mulher sem pudor que vem tentar o moribundo na hora solente do passamento. De repente, a palidez da donzela converteu-se em robô. Tudo por ti, menos a infâmia. Morrerás, mas eu não tardarei após ti. Num mundo melhor, tu me farás justiça. Providência. Mentira. Perdão, meu Deus. Ó hominus, salvação e nostratibus. Miserato, tibio, omnipotens, desed, admissiónibus, pecatibus, tuis, perdocatibus, adivitame eterna, etc. Quem sois vós? Que me crêis? O nobre conde de Trava mandou chamar um sacerdote que absolvesse um homem que devia morrer breve. Ouvirei a vossa confissão assim que vos aproverto, meu irmão. Não me conheces, Egas? Não te lembras de Dombibas com quem brincavas na tua infância? Ingrato. Que te esqueceste de mim? Sou eu quem escolhe os meus amigos. O que eu já não sei é o que fazer para que tu percebas de vez que não cabes de certeza nessa escolha. Olha, amanhã há uma festa de sangue matança. Tu nunca escolheste. Te esperaste de santo. Poderá por um joelho sobre os peitos de inimigos. Os seus amigos acham tão engraçado, mas torcem o nariz quando estás a te ajudar a enfrentar a vida à tua maneira. Sou eu quem te manda aos infernos. Eu conheço-te também, João. O suficiente para saber que esta é a tua última oportunidade. João, os tipos são amanhã na tua casa depois de almoço. Vão-se lá. Podes contar sempre por mim, João. Perfeitamente. Compartir em escargo e mentir às bênçãos do sacerdote. Ver a teus pés torcendo-se moribundo o que assassinou a tua alma e cuspilhe nas faces demudadas e rir. Se esprouco o teu rir. Não digas mais. Tens razão. O vingar se oferece o prêmio de honra é a cruz. Não aceita dela ou a liberdade aceita-a-la em ti. Depois, que Deus se combateça de mim. Não há tempo a perder. Tome este hábito e sai. Corvado escondendo o rosto, os guardas não te conhecerão. O resto pertence-te a ti. Mas qual será a tua sorte quando te encontrarem a ti? Pensas tu que se a cabeça me corresse a algum risco, eu os poria por te salvar, deixar-me-o aqui. Porque o conde de trava não voltará esta noite. E amanhã, com o salmo Mendes da Maia e virá a soltar-me. Sei certo que há de vir. Para o momento a perder. Aragonês, aí te envio o meu vingador. Contrada. Não me tarda, Gonçalo Mendes. Um castelo por vinte assuntos. O truão é mais generoso que tu? Quando fui a casa, à hora do almoço, pensei que tinha entrado por engano na porta do vizinho. O senhor Francisco Bernardes. Pois não me canso de o dizer bel cantinho que o senhor aqui tem. Ah, cá temos, portanto, o nosso material. Cá temos, portanto, a G3. É uma espingarda automática G3. E esta? Esta é, portanto, uma pistola semiautomática Walter. Muito bem. Confere absolutamente. É um material previsto. E parece-me em perfeitas condições. Mas, nesta matéria, terá que ser o doutor a dizer a última palavra. Ora, se o doutor quiser examinar, temos a G3, a espingarda automática Walter. E esta é a pistola Walter. Perfeitamente. Teríamos, pois, que acertar as condições e a data da transação. de um pouco tempo. Pois, perfeitamente. Sendo assim, dentro de muito pouco tempo entraremos em contacto com os senhores. Portanto, muito boa tarde. Contei até dez para afastar-me aos pensamentos. Com licença. Mas o João está eufórico? Pois, perfeitamente. Confere absolutamente. Dentro de muito pouco tempo vamos ficar, portanto, ricos. Não é verdade? E tu, Joãozinho, estás, portanto, perfeitamente consciente dos perigos desta transação? Perfeitamente. Portanto, é só acertar as condições. Pegas? Muito baixinho. Não te esqueças de estar a falar para ti próprio. Vá. Também tu sorriso a ideia de que a morte fará hoje neste lugar uma nobre vítima. Qual de nós, de São José Garcia Bermudos? Um ao outro, que importa? Para o que parecer como para o que triunfar, amanhã será um dia de repouso e de paz. A brava batalha se pelejou no campo de São Maméd, onde a hoste do infante se travou com a de sua mãe e a do conde Trava. Depois de largo conflito, Afonso Henriques triunfou e Dona Teresa viu-se obrigada a fugir para a Espanha com o soberbo estrangeiro. e a doce. Ao arrancar o ferro do coração do Aragonês, Egas sentiu os gritos de temor dos peões inimigos que fugiam. Depois, chamando dois homens de armas que levavam um prisioneiro a um castelhano, lhes disse. Deixai-me. Podes ir livre, mas farás como te ordeno. Corra à tenda da rainha e diz a nova esposa do Ofés-Mor de Portugal que seu marido e senhor lhe roga se dirija ao Mosteiro de Guimarães, onde o achará esperando ao anoitecer. Sem réplica e sem tardança deve cumpri-lo, porque eu lido por Deus e só desse modo poderá salvar-se. Vai! E vós outros fazei-me as andas de troncos de árvore e transportei este cadáver ao Mosteiro. Dizei-lhe ao Abado Frei Larião que Egas muniz o moço e lhe pede uma sepultura honrada para tão nobre e valente cavaleiro. Dizei-lhe também que a minha promessa desta noite há de cumprir-se e que ainda hoje nos veremos. Ver-nos-emos após o cadáver do que dorme o último sono o daquilo que respira e parece viver. Também outrei o meu movimento. no dia em que o meu pai fez anos eu quase cumprimentei a polícia que controlou a minha entrada. Chico, esqueceste de vinho. Esqueci, Rita. Estamos a pergrossar. Por favor, hoje não. Hoje é dia de festa. Talvez pudessemos aproveitar e fazer os passos. Ontem, quando desgaste a casa interrompeste a única conversa que podia ter-me esclarecido sobre a morte do João. O João trazia mais notícias. O Jorge tinha finalmente aberto o jogo. Ou pelo menos foi a primeira vez que o João descreveu sem rodeios a situação. Rita, o teu pai já chegou. E o Chico, de que é que estás? O Chico está a acabar e vou agora lá para jogar o mestre. Pelo amor de Deus, João, despaixa. Francisca, pode ser? São quase dez horas. O jantar está pronto. Sabes que eu deteste chegar atrasado, mas não instruí-lo. E isso vem o caminho do casinho. Mesmo atrasado vai sendo tempo de jogar pelo seguro. Se bem-vindo a esta casa, João Portugal. E muitos parabéns. Quando o teu pai chegou, eu percebi que o Jorge tinha vindo para saber a resposta do João. O Jorge tinha sido claro. Se as armas fossem vendidas, queria dois terços do dinheiro. Ou metade. se fossem viver os dois para fora de Portugal. Ao jantar eu percebi que a resposta do João tinha sido negativa. Sabes como ele e o teu pai gostavam do outro. Não sei se reparaste que durante todo o tempo quase mais ninguém falou. Velho menino mimado. Abraço sempre quem tome conta de ti. e cada vez que o Jorge abria a boca o João interrompia com uma pergunta ao teu pai e relançava a conversa para demonstrar ao Jorge que não tinha lugar naquela mesa. Era um caso pertinho, mas tu, João, já podias ir pensando pelos dois. Tenho a impressão que o Jorge percebeu. Vamos atacarem lá? Na noite em que o meu pai se matou nós tínhamos tentado roubar a espingarda para irmos à caça com o Eugénio na manhã seguinte. Quer dizer, eu fiquei de guarda enquanto o João procurava no andar de cima. se o piano se calasse eu batia à porta do escritório e fazia-lhe uma pergunta sobre os deveres da escola para o entreter enquanto o João se punha a salvo. Foi sempre assim, Rita. Eu entretinha e o João fazia. Tudo isto é um bocado macabro. Despacho. O que esse povo terá pela frente do mar? E o mar faz ardente a imaginação dos homens que vêm cá a um chico. Não percas tempo, Chico. Meia-nave, se quiseres. Se o João ficasse sem dinheiro nós não podíamos ser de Portugal, Rita. América? Não. Se querias viver comigo ficavas em Lisboa. América? E mudávamos de casa. Cá temos, portanto, o nosso amigo. É que já estávamos em cuidado, não é verdade? Amanhã, entre a meia, noite e meia e uma da manhã o Orlando e o Ponte Correio Vasco estão no Estoril com uma carrinha. Param longe de casa, à esquina e ficam à espera. Não tocam a piscina. Não tocam, é claro que não tocam à campainha. Ficam à espera que eu apareça. E com todo o preço combinado, tem dinheiro. Todo. Queiram, meu amigo Antunes, desculpar, mas em qualquer transação é metade. É assim que se faz. Primeiro metade, portanto, todo o preço combinado em dinheiro. Por que é que você não vai para a cama? Estou à espera do João. Não sei se reparaste que o João saiu depois de jantar. Eu perguntei-lhe onde ia e ele disse que não se demorava. Nunca mais o vi. Ele saiu para falar com os compradores. para tentar antecipar-se à chantagem dos oros e porque sabia que eu ficava pendurado se não tivesse o dinheiro que ele tinha prometido. Só o vi hoje no ensaio, pouco antes de morrer. quando eu acordei era muito tarde, e já não estava ninguém. que eu acordei-lhe. O teu pai falou com ele vagamente. O teu pai está desesperado, Rita. O Jorge não voltou a aparecer. não, não vai para a cinza. Olazro. Olazro. Bom dia. Bonito exemplo. Vem, quero ter uma ajuda. Por que não me acordaste? Estei muito cedo. E em casa nem havia espaço para tomar contos. Eu estou pronto. Podemos começar. O que é que temos agora? Fenômeno Orlando, histérico. Dois dos tipos foram presos à sair do banco com a massa toda. Ele disse que não pode ser, senão denuncia. Diz-lhe que me telefone para casa. Logo, à hora de jantar. O senhor ainda não veio. Ele foi quem tão somente se demorou. Dulce, obedecerá a mensagem de seu marido e senhor sem alegria e sem mágoa. Sem confiança e sem receio. Sem querer recordar-se do passado, sem pensar no futuro. Dorme o sono do verdadeiro repouso. Quem me der a dormi-lo, também. Mas para que me trazeis aqui? Quem sois vós... que vos atreveis a pôr mãos na mulher do Alfermor de Portugal. Eterno que fosse, o teu esperar seria inútil. Ele te precedeu aqui. Fui eu que o guiei. Eu que em nome dele chamei sua mulher. Eu que os quero ver unidos. Eis quem eu sou. Eis onde ele está. João, está aqui o homem. Qual homem? O Arlândio. Eu disse para ele te falar logo. Mas será que é que entrar lá? Senhor João Manuel Antunes, não queria deixar de comunicar-lhe que dadas as circunstâncias, os meus clientes se desinteressam, portanto, da transação, não é verdade? Eu desconheço por completo as circunstâncias. É o que os meus clientes não deixaram por certo de averiguar. Tudo isto é perfeitamente lamentável. João. Chego, assim que puder, chego à carne. Egas, por que não rezais-te também porque crescia por mudos? Era um nobre e generoso cavaleiro, aquele que o destino quis fosse meu senhor e marido. Morreu defendendo a sua rainha. Deus há-te amareciar-se dele. Se vós lhe perdoardes, como ele lhe perdoa. O mal que involuntariamente nos fez. Viúva do Aragonês Amaldiçoou o assassino do teu marido E não rezes pelo condenado As portas do inferno não se abrem com orações Trocou o leite noivado pelos instrumentos eternos Aquilo a quem te prostituiste Deixa-o lá repousar E não mistures um pensamento do céu Na abominação da nossa existência O respirar do doce era agitado Empaliteceu pouco a pouco E em tom quase imperceptível Respondeu Deus te recompensa, Egas Pelo bem que me fizeste com essas palavras A tua imagem estava gravada pura na minha alma Turbaste essa imagem Com o lodo de um assassino Com a tua primeira covardia Posso agora morrer Só te peço que te afastes Para te não ouvir nem ver Deixa-me expirar Com a lembrança do nosso amor inocente Deixa-me até ao fim amar o meu Egas Deixa-me esquecer de ti Que não é já ele Egas, meu querido Egas Afasta daqui este homem vil e perverso Que ousa dar a tua dulce o nome de mulher perdida Vem, vem Egas Vem, vem Egas Oh, tu amas-me ainda Morrer Tens razão A minha mente poluída não pode ficar sobre a terra O sepulcro e o crisolo que te há a tornar pura Morre Que eu te seguirei em breve Filho da puta Tu és completamente doido, filho da puta Mas o que é que tu queres, afinal? Quero que saibas que vais contar comigo até ao fim Que a bem ou a mal vais contar comigo E estás nas minhas mãos O noviço do mosteiro apareceu morto ao romper da alva do terceiro dia Sobre a lousa da sepultura de Dulce Deus se lembre de suas almas Eis-me aqui, meus irmãos Eis-me aqui, meus irmãos Quantas saídas vão, estás fugido Os tipos não perdem tempo a apurar responsabilidades Foz tu Foz já, som-te Que eu nunca matei ninguém Mas juro-te que não ficas vivo se alguma vez voltares a enrolar-te nos meus pés Sobre a lousa da sepultura de Dulce Sobre a lousa da sepultura de Dulce Como o céu está azul e o mar tranquilo, D. Bibas É a paz que amanhece finalmente nestas praias São praias de mar sereno, senhora Jesus se lembre de suas almas Jesus se lembre de suas almas Sobre a lousa da sepultura de Dulce E o mar... Sobre a lousa da sepultura de Dulce E o mar... Sobre a lousa da sepultura de Dulce Sobre a lousa da sepultura de Dulce Estupin A CIDADE NO BRASIL Vai diretamente para a polícia. Francisco, por favor, não me deixes sem notícias. Rita, o que mais me angustiava era não saber o que estavas a sentir. Uma vontade horrível de sair de ali para fora. Te vês. E odiaste-me? Não, Chico. Tive pena de ti. Uma pena enorme de ti. Pela primeira vez, senti que não podia ajudar-te. Mas já passou. Há qualquer coisa que não bate certo. Um tipo como ele não ia vender as armas da revolução a essa gente. Estavas ao rio, perdias de noite, sei lá. Eu também não sei. O Aranha, dê-me à peitadela logo quando estiver despachado. Ao jantar para a minha casa. Está bem, doutor. Eu telefono-lhe da secção. Não falo depois das dez que eu vou ter de sair. Bem, não as vendia. A tipos que são... Que são o que há de mais baixo na escala social. Se é que mais não fosse, entregá-las à polícia. Por muito que lhe custasse. Não está algum de grau abaixo da polícia na escala social? Estou à vossa espera lá embaixo. Dois minutos. O que é que estás aqui a fazer? Vai para casa. Eu não aguento mais. Estou farta disto. Vamos sair daqui já. Estou ligado por tudo, Santa Maria. Bem, mãe. O rei deste acabou. Vamos já para casa. E eu? Posso ir embora? Veste-te à cegadinha. Mas o que é que eu estou aqui a fazer? Veste-te a fazer? Já viste uma escala, não está? Que horas são agora, gente? Pede a conta, por favor. Merda! Vocês importam se têm menos barulho. Veste lá, pá, colete-lo. Cala-te, pá. Veste que homem tem razão. Pou que barulho? Olha-lhe a morda-quí. Vlado, também não dá para ser extraordinário, pá. O que é que a gajo pensa? Pensa de estar na alguma pensão aqui. Rapaziada, está na hora de tentar. Só mais um copinho, pá. Vamos a despachar. Olha, queria pagar. Pode trazer-me a conta, por favor? Ah, vamos embora, que a senhora quer chá. Olhem-me para isto, Marujos. E onde é que vai a Marinha? Para Cacilhas, não? Eu tenho a tristeza. Gosto muito de Marujos. O meu filho foi Marujo. Quer dizer, foi fuzileiro. Agora está na Alemanha, trabalha na Volkswagen. É sorte dele que isto de cá não interessa a ninguém. Então, e a minha mini? Acabou-me. Este teste não é cheio de um dia. Onde é que vamos, Rito? Vamos para onde quiseres. Sabes uma coisa? Agora não sinto nada. O João morreu, eu não sinto nada. Como se fizesse sentido, como uma história de que já se conhece o fim. Não parece esquecido? Sim, quero um juiz. Sete. Onde é que queres ir, Rito? Se quiseres a ti, se estou cansada. Eu também. Eu potei-se-me ir para a cama. Mas antes quero ter a certeza de que tu queres vir comigo. É claro que eu ir contigo. A morte do João não me fez mudar de ideias. Mas ainda agora disseste que se eu me quisesse ir embora, me deixavas ir sozinho? Pois disse, e é verdade. E disse também que se voltei para casa, foi porque percebi que a única maneira de evitar que fosses era não sair de ao pé de ti. E porque não devidei nem por um segundo que toda esta fantasia só podia acabar mal. É isso que me espanta em ti, Rita. Essa tua solidez de convicções. Se um dia o mundo te estiver a rebentar, tu vais-te ter tempo de dizer que esta pouca vergonha não podia acabar de outra maneira. Nem calculas que a minha solidez de convicções tem ajudado. Hoje quero dizer. Isto falando pouca vergonha. Porra, larga-me o saco, cara! E se a jogadora do João tivesse funcionado? Não te parece que toda esta solidez teria um ar um tanto ou quanto tacanho? Mais tacanho que a própria jogadora. O resultado está à vista. Rita, estás a ficar uma caricatura desta terra. Pá, vocês estão a gozar comigo? Português é o teu medo ridículo, Rita. Chico, o que é que julgas poder ser fora desta terra se não caricatura? Mas nós combinámos ser de Portugal, não foi? Pensas que vale a pena ser caricatura desta terra noutra terra? Pensas que nos achavam graça? Não faço ideia, Rita, não sei. Podíamos tentar. Podíamos, mas não lhe ajudá muito. Eu não quero ajudas, Rita. Mas precisas dela, como toda a gente. Mal és a terra habituá-nos a esperar pela ajuda dos outros. Eu quero saber se sou capaz de ajudar-me a mim próprio. Tu queres-a ganhar tempo, Chico, e acabas por perdê-lo. Como toda a gente, o tempo acaba quando acaba, não interessa. Chico, estou cansada. Vamos para casa. Não queres ficar em Lisboa? Este dia apetece-me falar, andar a pé. Estás a chegar o bom tempo. E tu, queres ficar em terra? O que é que achas? Rita! Rita! E aí Amém. Amém. Silêncio. Luzes. Fechem a porta do espelho. Os atores acham o caos. O cascador do espelho. Achochamos o caos. Achochamos o caos. Achochamos o caos. Vodos o caos. No painéis. O cascamos. Ao longo da vida. Vestes as portas do cascamento. Por favor. Este é o cascamento. Vai, vai, vai. Tá bom, tá bom. Tirem as talas. Vai, 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 vai. Amanhã, meu amor? Amém. Viva, vai, vai. Viva, vai, vai. Viva, vai. Deixou o pagador!